E aí gente, tudo bom? Hoje o bicho vai pegar em amor, hoje o bicho vai pegar. Depois de aí uma semana quase sumida pra vocês, eu resolvi voltar, né, de um jeito assim mais agressivo, né, voltar assim com uma coisa mais pá. Antes de começar o vídeo, pra você não esquecer, já vou te lembrar, amor, pra você ver como eu sou fofinha, de você me dar meu like. Se você é novo por aqui e é a primeira vez que tá me vendo, não esquece de se inscrever pra poder receber a notificação no seu celular sempre que tiver vídeo novo, tá bom? E poder ficar aqui com a gente aqui nessa bolinha de amor, que é o meu canal. Eu sei que é apavorante, mas vai dar certo, amiga. Vem comigo. Gente, vocês estão preparadas pra hoje? Nossa, que ar-condicionado barulhento. Gente, algumas pessoas, há muito tempo atrás, quando a Anitta lançou o clipe novo dela, me pediu pra fazer o tal do delineado, sim ou não. Mas eu falei, ah, tem tanta gente fazendo que eu não quero fazer não. Rebelde. Tava buscando inspirações aí pelos Instagrams da vida e comecei a ver um movimento meio gringo. Um movimento gringo com esse delineado muito louco. Aí eu falei, será? Eu fiquei me coçando, me coçando tão o que eu devo fazer pra vocês. E aí eu resolvi trazer ele. Ele tem o tal do delineado da Anitta, que é um delineado só grandão. E tem essa loucura aqui. É uma coisa louca aqui. Ondas de divismo, tá bom? É aquelas coisas que saem da gente. Entendeu? Tá bom. E o que é mais legal nesse tutorial é o seguinte. Que eu praticamente só usei essas duas belezinhas. O Rainha da Neve e o Cisne Negro da coleção de Bruna Tavares para ter blogs. Eles estão aqui. E eles estão aqui. Então vamos fazer o seguinte. Vamos começar com o delineado. Tá? O que eu vou fazer? Eu peguei um pincel pequenininho. Não era nem esse que eu queria. Eu queria um menorzinho, mas eu não tinha. Vou até providenciar para fazer essas coisas de detalhe, mais assim. E vou tirar ele sempre daqui, ó. Do aplicador do batom. Então eu vou tirar daqui e vou fazer aqui, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é, ó. Riscar o traço do meu delineado. Tá? Eu vou daqui. Riscando. Até mais ou menos onde eu quero que ele fique. Que parece uma coisa gigantesca. E ela é mesmo. Faz parte. Agora eu vou fazer a parte mais fácil. Que é a parte de dentro do olho. Aqui do... De cima do... Dos cílios. E agora eu vou unir aqui essa ponta de fora com a parte de dentro. Ó. Depois que ele tá feito é só pintar. Pinto aqui dentro. E agora com o próprio aplicador do batom, eu vou só deixando ele assim mais pretinho. Pronto. O delineado de Anitta tá pronto. Agora o que você vai fazer? Como eu não tenho outro pincel, eu vou limpar esse aqui. E a gente vai partir, meu amor, pra parte branca. Precisa ficar desesperada. Calma. A gente vai conseguir. Qual é o grande lance da parte branca? Vocês veem que ela é tipo uma minhoquinha. Que ela dá a impressão de que ela sai do seu olho, dá a volta por trás do delineado. Passa por cima de novo e dá a volta por trás novamente e vai embora. Tá? É isso que a gente vai fazer. Não precisa se preocupar em fazer um branco perfeito. Porque a gente tem um preto pra corrigir depois. Então, mesmo esquema. Pega o aplicador com o pincel. E eu, o que que eu fiz... Qual foi a técnica que eu desenvolvi? Eu vou, ó. Vê se dá pra ver. Carimbando. Tá? Eu vou criando a minha linha com carimbos. Vou passar rapidinho o vídeo pra eu não ficar conversando nem errado. No finzinho, o que que eu vou fazer? Eu vou puxar uma perninha dele como se ele estivesse indo embora. Tá? Ó, perninha, perninha. Vocês podem ver que às vezes ficam alguns lugares falhados. É só colocar mais batom. E aí, pronto. Deixa ele aí. Nas partes que ficou... Ui! Um pouquinho torto. Você volta... 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 Preto... E usa ele como se ele fosse um corretivo. Ó, aqui passou. Então eu venho com o preto por cima. Quero deixar essa linha aqui mais certinha. Vai corrigindo o branco. Corrigiu tudo? Isso aqui... Só um... 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 Tudo bom, gente? Como vocês estão? Vocês estão aí me vendo? Ah, esse aqui é tudo. Aí... Eu vou pegar o meu... Glitterzinho que eu amo. Pra mim é o mais lindo da Áudia Casade. Um dos mais lindos. É o Diamante Branca. Que vende na minha lojinha do coração. Croft Canella Make. Tá aqui embaixo. Na descrição do vídeo. O link dela. O Instagram. Eu vou pegar ele com o mesmo... Pincelzinho, ó. Como é torta? Não. E vou... Colando ele em cima desse batom. Que ainda tá um pouquinho molhado. Só pra dar uma graça nele, tá? E aí, depois que termina. Fora do batom já. E eu deixo só um rastrinho dele. Assim, ó. Só pra dizer que ele tá acabando. Tá? Como a pele tá super selada. É só passar o... Um... Pincel fofo que sai o brilhinho que tá fora do lugar. E fica assim essa loucura. O que que eu vou fazer agora? Pra terminar. Vou passar um lápis de olho. Só na linha. E vou colar agora cílios postiços em cima e embaixo, meu amor. Porque a gente gosta do lacre 100%. E aí, sobrevivemos ao Snake Liner. Gente, isso é uma loucura, hein? Tô ficando nervosa com esse. Esse me deixou nervosa. Eu vim toda porra pra vocês porque eu estou atrasada e vou sair. Né? Sempre assim. Se eu apareço pronta, eu já vou sair. E é isso. O... O bronze que eu usei pra contorno foi o da H&M. O da Kitan. O blush eu usei, na verdade, o pó bronzeador da Vult. O Soleil. E o iluminador foi o Soft in Dental. Como sempre, porque a gente gosta dele, amor. A gente não gosta de mudar. Tá? Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Se quiser me seguir em todas as redes sociais. Estão todas aqui na sua tela pra você me achar, meu amor. Até no fim do mundo. Já falei do batom, não já? Eu misturei esses dois. Passei primeiro o Cisne Negro e por cima o Rainha da Neve. Tá bom? Então é isso. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.